Estou aqui com o agente Mota, representando o sindicato dos agentes, e ele veio nos solicitar o apoio a uma PEC que está tramitando na Assembleia Legislativa para que seja criada a Polícia Penal Estadual. Nós entendemos a importância da categoria, a importância dessa nova atribuição, dessa nova função aos agentes, e por isso nós iremos apoiar a tramitação dessa PEC que está lá na Assembleia Legislativa. Assim que retornar o recesso, nós estaremos em cima disso para poder dar o apoio necessário a todos vocês. Sucesso nessa nova empreitada e aos amigos agentes, contem sempre com o deputado Márcio Fernandes. Um grande abraço a todos. Em nome dos futuros policiais penais do nosso Estado, eu agradeço o empenho do senhor para que essa matéria possa ser aprovada o mais breve possível na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado a vocês.